E aí meus amigos, passei aqui, vi esses material, agora não sei se o rapaz jogou fora Oi de casa Vamos ver se jogou fora Oi de casa Jogaram fora esses material aqui? Aham Ah, então pode pegar então, né? Pode Obrigado Obrigado, viu? Meu Deus abençoe Aí meus amigos, um exemplo aí, ó Eu vou pegar Cuidado, viu? Eu já abençoe vocês Falou meus amigos Obrigado Obrigado 癢 Obrigado.